E aí pessoal, e como se movimenta o mercado e o que dizer sobre isso, né? Nós estamos aí acompanhando e não param de chegar informações de uma nova forma. Nós temos aqui que falar o que a China está procedendo com relação aos seus jogadores, jogadores que pertencem a clubes europeus, que procuram clubes no Brasil, muitas vezes para jogar até mesmo sem custos. Então é sobre isso que nós vamos falar. Jogadores que interessam, inclusive poderiam interessar, inclusive é o Grêmio, que de fato o Grêmio nega toda e qualquer possibilidade de negociação, só que a gente tem que vir aqui e colocar neste momento. E é sobre isso que nós vamos falar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Gente, a história é a seguinte, futebol chinês, futebol chinês, de um modo geral, praticamente liberou seus atletas para procurar clube até o final do ano pagando os salários. E aí nós estamos falando de grandes jogadores, grandes jogadores. Jogadores como, por exemplo, Oscar, que tem contratos gigantescos, são jogadores que, olha, acho que saíram da casa do milhão, já estão na casa do bilhão. Jogadores muito importantes no mercado. Então, olha só como se movimenta Thaliska, o próprio Roger Guedes, que agora está no Brasil para procurar clube também sem custo. Isso foi divulgado hoje amplamente no mercado do centro do país. E o que dizer? Como pensar sobre isso? Porque, na verdade, os clubes sequer cogitam a possibilidade de negociação porque sabem da dificuldade financeira. Então, mesmo de graça, os clubes botam, ah, não quero nem ver aqui. Só que existem algumas negociações que podem, inclusive, chegar no Grêmio, pelas necessidades. E o nome que mais se fala nesse aspecto de oferecimento para cá é o nome do Jorge, lateral esquerdo. Todos conhecem, formado no Flamengo, pertence ao Mônaco, jogou no Santos. Muito bom jogador, jogador jovem ainda, 24 anos. Lembrando que o Mônaco, no ano passado, mostrou muito interesse em TGPR. E em cima desse interesse, sempre se cria essa relação com o Grêmio. Será que não poderia haver, já que o Caio Henrique saiu, o Jorge iria compor aqui, o Grêmio, que em princípio descarta toda e qualquer negociação, o Grêmio, por sua vez, diz o seguinte, se vier um jogador incontestável para a lateral, esse jogador está fazendo falta. Porque a gente sabe que o Cortes foi visto como insuficiente, por isso é que o Grêmio buscou o Caio Henrique e o Guilherme Guedes ainda está num processo de formação. Então, mesmo não acreditando nisso, a gente precisa ver aqui e citar este ponto. O Jorge é um jogador de muito boa qualidade, pertence a um clube que tem interesse em jogadores do Grêmio e aí, naturalmente, a especulação ganha um pouco de forma. O que a gente pode colocar como ponto importante dessa discussão? Eu acho muito difícil, do ponto de vista anímico, qualquer possibilidade de contratação, mesmo de graça. Mesmo de graça. Aí vai se dizer, pô, Sando, mas não está gastando nada. Até um quarto de hotel a mais pode ser uma coisa ruim. Então, são situações que o clube precisa dar o exemplo, o clube precisa passar mensagem. E a mensagem é diminuição de custo. Diminuição de custo é a principal mensagem que o futebol tem para nos apresentar neste momento. São situações que claramente colocam o futebol numa linha de tentar, pelo menos, criar uma linha de organização. E, em cima dessa organização, me parece que a financeira, pela mensagem, é a mais importante. Então, a partir daí, eu não acredito em nada que seja vindo para cá. Acredito muito em diminuição de estrutura, acredito muito na necessidade de se buscar algo assim, mas não acredito nada em aumento de grupo de jogadores, em contratação, repetindo, mesmo que não custe nada. Esses jogadores, principalmente os jogadores que estão na China e na Europa, a China é um caso à parte, o Grêmio, em princípio, não tem ninguém no futebol chinês que queira e procure jogar o Grêmio. Não me lembro se tem algum desses que foi oferecido para Porto Alegre, não acredito nisso. Agora, com relação ao Jorge, há uma situação um pouco diferente, lembrando que deve ser um jogador também aí na casa dos 150 mil euros, ou seja, um jogador caríssimo, um jogador fora da realidade do futebol brasileiro atualmente, porque o mundo mudou bastante e ele, naturalmente, está dentro desse quadro. Então, falado isso, a gente precisa colocar as informações, mas deixar a opinião. A opinião é de que dificilmente a gente vai ver alguma movimentação de lá para cá. César Cidade Dias, Orlando de Grêmio, aqui no YouTube, Papo de Grêmista para Grêmista.